No mês de outubro, a banda marcial Manuel Ribas, ou Banda do Maneco, completa 60 anos de existência. De lá para cá, a banda acumulou muitas alegrias, lutas, tristezas e memórias. Mas para contar essa história, é preciso voltar no tempo. A Banda do Maneco foi fundada em 1956, por estudantes, professores e pelo diretor da escola na época, Padre Romulo Zancchi. A partir de 1961, o conjunto passou a ter uma formação marcial. A banda virou referência no Estado, passando a marchar ao lado de outras bandas nos desfiles da cidade e realizar apresentações em diversos lugares do Estado. O público gostava e vibrava com aplausos, chuva de papel picado e até pétalas de rosas eram jogadas da sacada dos prédios do centro da cidade. Falar da história da Banda do Maneco é também falar da história do maestro José Rorato, que integra a equipe desde 1993. Ele e o Mor, Jason Nielsen, acompanham com olhares rigorosos os ensaios que acontecem ali mesmo, na quadra da Escola Manuel Ribas, toda terça e quinta-feira. Desde que eu entrei na banda, eu prometi que a gente iria continuar a história da banda, contar ou continuar contando a história da banda sem que ela parasse, porque na verdade é a única banda do Estado, quiçá do Brasil, que nunca parou. Então ela ininterruptamente, desde a fundação até hoje, ela continua funcionando. E a minha relação assim é mais pela... fui pegando amor pela banda, como qualquer componente, que aliás tem muitos que entram aqui e não conseguem mais sair. Além do maestro, a banda também possui outros integrantes queridos. A Carmen da Rosa, mais conhecida como Tia Carmen, o Davi Camargo, que é autista e participa do grupo desde o início do ano, e o Sidney Reis, que entrou na equipe na década de 70 e após um tempo afastado, voltou a fazer parte da Marcial do Maneco. O meu filho, há três anos atrás, ingressou no Maneco. E eu, saudosista, que era da banda, o acompanhava nos ensaios. E aquilo me levou a participar todos os dias, junto com ele. Porque fui convidado pelo Rorato para participar e aceitei. E era eu e o filho participando, no próximo ano veio até a esposa também, que tocava clarinete. Esse ano ela não está. E nem ele, porque ele entrou no curso de música. E eu continuo. A coordenação da banda calcula que já passaram cerca de 6 mil pessoas pela equipe desde a sua formação inicial. Atualmente, ela conta com 108 componentes, distribuídos entre o Pelotão das Bandeiras, Balizas, Sopro e Percussão. A maioria são estudantes do Maneco, mas também conta com alunos de outras escolas estaduais, municipais e pessoas da comunidade. A banda chega aos 60 anos com entusiasmo, mas também com dificuldades financeiras. Por isso, vem sendo organizada uma campanha de arrecadação de fundos para compra de instrumentos e manutenção das atividades. O apoio financeiro e técnico é da Associação dos Amigos da Marcial Manuel Ribas e do Colégio Estadual Manuel Ribas. As comemorações dos 60 anos vão acontecer com atividades internas na escola. Mas o maestro revela emocionado como realmente gostaria de festejar essas seis décadas de existência. O meu sonho era que seja uma apresentação dos 60 anos que fosse nesse ambiente aqui, no qual as bandas se encontravam aqui nos prédios centrais da cidade mais antigos, onde daqui de cima todo mundo jogava os papéis picados para cima da banda. Então, o meu sonho era fazer a banda tocar nesse ambiente para comemorar os verdadeiros 60 anos dela. Então, o meu sonho era fazer a banda do Colégio Estadual Manuel Ribas e do Colégio Estadual Manuel Ribas e do Colégio Estadual Manuel Ribas. Então, o meu sonho era fazer a banda do Colégio Estadual Manuel Ribas e do Colégio Estadual Manuel Ribas e do Colégio Estadual Manuel Ribas e do Colégio Estadual Manuel Ribas.